Bem te vi, bem te vi, andar como um jardim flor Chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei a estradas do além, onde estará o meu bem? Onde estará nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim flor Chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol Ei Marcelo, bom dia meu irmão Bom dia, como é que você está companheiro? Só alegria, só alegria Você viu que nós começamos mais cedo hoje né Marcelo? É, é por causa da festa da Santa Chagas minha gente Estamos com esse plus aqui no Bom Dia Evangelizar Bom dia, bom dia Galo Joaquim Bom dia Joaquim, despertou mais cedo hoje? Pulou no poleiro mais cedo? Também com sono Joaquim Ele despertou a gente mais cedo hoje o Galo Joaquim Porque a gente tinha que estar um pouquinho mais cedo hoje aqui Mas com alegria, você estava acompanhando a missa Com o Padre Mário Sertori Lá de Alto Piquiri Diocese de Humoarama Que aliás fez 50 anos Foi esse final de semana 50 anos, 15 mil pessoas reunidas Adoração Santíssima Momentos shows de evangelização O Dom João Mamé de Filho Celebrou lá os 50 anos Da Diocese de Humoarama O Padre Mário Sertori estava celebrando a missa Você estava abençoadíssimo com a missa Aí, direto de Alto Piquiri Com o Padre Mário Sertori Agora continua sendo abençoado com a gente E nos abençoando com a sua audiência Não sai daí não Continue conosco É a Festa da Santa Chagas 2023 E com o Marcelo cantando bonito desse jeito A gente fica mesmo, né Marcelo? Que música linda Obrigado, Padre Eu nunca lembro o nome dos compositores e tal Essa música, por exemplo Essa é do Paulinho Pedra Azul Paulinho Pedra Azul Maravilhosa Você dá a terrinha lá Volta um trechinho dela, vai lá Bem te vi Bem te vi E andar por um jardim flor Coisa linda Chamando os bichos de amor Sua boca pingava mel Nem te quis Nem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol É, minha gente As boas canções aqui também Sempre no Bom Dia Evangelizar É um programa que vai ao ar de segunda a sexta Você já sabe Segunda a sexta Oito e dez Oito e vinte Oito e quinze Oito e meia Por aí Mas hoje começando mais Sendo que alegria Galo Joaquim Ganhamos um tempinho a mais Para estar com o nosso povo Que sempre nos acolhe E obrigado pelo carinho Você que nos acolhe todas as manhãs Aqui pela TV Evangelizar De segunda a sexta E essa semana tem sábado também Ó Galo Joaquim Não se perca no horário É Acerta o ponteiro aí Oito horas em ponto Galo Joaquim E sábado a gente Vem também É Essa semana é de segunda a sábado Por causa da festa da Santa Chagas Que estamos vivendo A oitava edição Dessa festa maravilhosa Festa da Santa Chagas As caravanas chegando Daqui a pouco a gente traz Toda a cobertura por aí Do dia de ontem Das coisas boas Que já tem acontecido Na festa da Santa Chagas E aquilo que vai acontecer hoje A programação de hoje Mas agora Atenção diretor Atenção Enche a tela aí Pensamento do dia Meu povo Pensamento do dia De Fernando Pessoa Fernando Pessoa Dá uma olhada Às vezes ouço passar o vento É porque você ouve o vento Você não vê o vento Você vê as folhas balançando E você ouve o barulho do vento Às vezes ouço passar o vento E só de ouvir o vento passar Vale a pena ter nascido Olha que lindo gente É Às vezes eu ouço passar o vento E só de ouvir o vento passar Vale a pena ter nascido A gente não sabe De onde o vento vem De onde Para onde o vento vai A gente não sabe Padre Zezinho tem uma música Que diz Eu nunca vi O vento O mais eu sei E vejo as coisas que ele faz O vento O movimento do universo O movimento do mundo O movimento da obra da criação Nesse tempo agora As frentes frias O aquecimento das águas Do oceano De um jeito ou de outro Enfim Provoca aí ventos A gente vê o vento E vê os sinais do vento E escuta o vento Como dizia Fernando Pessoa E só de ouvir isso Já vale a pena ter nascido Porque Deus quis partilhar conosco A beleza da obra da criação E agora então Levante sua mão A mão direita E olhe para a cruz de Jesus Olhe para São Bento Nosso intercessor E vai renunciando ao mal A Satanás Suas obras e seduções Uma oração de exorcismo Você é um exorcista Você tem medo dessa palavra? Não, não tenha medo Exorcismo é toda a oração Com a qual a gente Reprime, repreende E expulsa a ação do mal A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que me ofereces Bebes tu mesmo do teu veneno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Junto com São Bento Que está aqui do lado Nossa Senhora A nossa bancada aqui É assim gente Aqui está O Beato Jacomo Cusmano O Beato Francisco Cuspoto Fundador E o meu co-irmão Da minha congregação Mártir Francisco Cuspoto Beato Jacomo Cusmano Sempre presente aqui Para lembrar que eu sou Um missionário Servo dos pobres E aqui junto comigo São Francisco de Assis A interceder por nós Todas as manhãs A rezar conosco E como dizia Fernando Pessoa Contemplar a obra da criação Vale a pena ter nascido Apenas por ouvir o barulho do vento E olhar as digitais de Deus Impressa na obra da sua criação Então reze comigo agora Contemplando com São Francisco E pedindo E clamando E aceitando E acolhendo a paz Que é dom de Deus Quero rezar por você Por você Quero rezar na sua intenção Semana da festa da Santa Chagas Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Oh Mestre Oh Mestre Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém Vai rezando Vai entregando a sua semana O seu dia Terça da Santa Chagas Na festa da Santa Chagas É meu lugar Você se voltando para Deus É tempo sempre de conversão Olha que poesia bonita Marcela Essa música Baseada em Lucas capítulo 15 A parábola do filho pródigo Do pai pródigo Na verdade Um pai pródigo Prodigioso em misericórdia E aquele menino Que quebrou a cara Aliás como acontece com a gente também Se a gente ficar longe de Deus A gente vai quebrar a cara Mas ele teve a graça Teve a bênção De dizer Vou voltar para o meu pai E vou entregar a ele A minha lágrima Eu vou entregar a ele A minha dor Eu te entrego esse pranto Em minhas mãos Eu gastei teus bens Ó pai Desperdicei Você tem desperdiçado Olha para a sua vida Faça Aproveite o dia de hoje Faça essa revisão Olha para a tua vida Como é que você tem administrado Esse dom maravilhoso Que é a tua vida De repente você está gastando Os bens do pai também E se você tiver que hoje Oferecer Este pranto em suas mãos Faça isso Faça com confiança Na misericórdia do pai Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Este pranto eu entrego Em minhas mãos Confiei no teu amor Vai lá Confiei Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens Ó pai E te dou Este pranto em minhas mãos Que bacana Atenção diretor Atenção Galo Joaquim Atenção Olha só meu povo 17 de setembro de 2023 O único da nossa história Não vai haver Não houve Nem haverá Nem um outro 17 A 19 De setembro De 2023 É o único Então vamos vivê-lo bem Porque hoje Atenção É dia de Nossa Senhora De Salete Gente Ah que legal Olha que imagem linda Uma das imagens mais lindas De Nossa Senhora Gente Na minha Modesta opinião Tem ela Dessa forma Rezando Chorando 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 pela humanidade Tem uma imagem Que ela está de pé Nossa Senhora Da Salete E a padroeira Protetora Das mães Que oram Pelos filhos Da mãe Que oram Pelos filhos E de toda mãe Que ora E que chora Às vezes Como dizia Ele oferece O pranto em suas mãos Oferece também Suas lágrimas A Deus Que Nossa Senhora Recolha todas as lágrimas E encaminhe Ao seu filho Jesus Nossa Senhora Da Salete Rogai por nós Hoje também é dia Do ortopedista Minha gente É O ortopedista A gente só lembra Do ortopedista Quando acontece Algum acidente Quando tem que fazer Alguma cirurgia Ortopédica Quando Quando Uma emergência Acontece Vão chamar Um ortopedista Não mas o ortopedista É muito A função A área da medicina Orto certo Que Retifica Ajuda a gente A retificar Até a postura corporal Uma série de coisas Envolvidas Nesta área Da medicina Tão importante Parabéns aos ortopedistas E eu já vou antecipar Aqui Galo Joaquim Daqui a pouco Seu Galo Joaquim Teremos um ortopedista Que vai nos dar Dicas muito importantes Vai nos falar um pouco Da sua profissão Dessa área da medicina Tão importante Que é a ortopedia Parabéns a todos Os ortopedistas Do nosso país E do mundo E atenção Hoje também É dia nacional Do educador social Dia nacional Do educador social Importante gente A educação Nunca é só algo pessoal Nós não somos ilhas O educador social E também Aqueles que trabalham Nessa dimensão social Social Inclusive o cristão Ele tem a chamada A contribuir Na sociedade O verdadeiro cristão Está inserido Nós não somos do mundo Mas estamos Estamos no mundo Não somos do mundo Mas a educação social É muito importante Parabéns aos educadores sociais Hoje também Ah meu povo É dia do comprador Dia do comprador Cada empresa tem os seus compradores As pessoas que fazem as compras O setor de compras Mas todos nós somos compradores De uma forma ou de outra Hoje em dia As compras pela internet Estão muito em voga Né gente Os sites de compra Maioria Quase Quase a maioria das compras Hoje acontece de maneira virtual É um Um nicho aí Do mercado Muito grande Parabéns a todos os compradores É dia Atenção Dia mundial Pela limpeza da água Isso é muito importante Dia mundial Pela limpeza da água Nós somos chamados A trabalhar por isso A água É fonte da vida Né Eu estava Escutando Domingo Né Numa reportagem Que a água Quando ela tem algum tipo De contaminação Ela se torna Até um condutor elétrico Quando ela é limpa Não Quando ela está suja Poluída Até um semicondutor Elétrico Veja que coisa Então trabalhemos Pela limpeza E pureza Das nossas águas Ah meu povo Hoje também é dia De São Januário Ou San Genaro San Genaro Lá Na região de Nápoles Na Itália É Tem um fenômeno Muito interessante Daqui a pouco A gente vai conhecer Um pouquinho A história de São Genaro São Genaro Ou São Januário Ele foi martirizado O sangue dele É guardado Numa ampola Todos os anos Acontece um fenômeno Vamos ver se esse ano Vai acontecer Era o bispo Daquela região E foi Mas daqui a pouco A gente conhece Um pouquinho A história de São Genaro Ou São Januário Às vezes o Papa Vai lá Vai na festa Às vezes é o arcebispo É o bispo lá Que faz E é um fenômeno A gente vai receber notícias aqui Ainda hoje Amanhã a gente traz aqui A informação Se dessa vez O sangue dele se liquefez Ou não A gente vai trazer pra você E também Ah meu povo Galo Joaquim Tem cidades de aniversário Bastante Ermo Santa Catarina Acompanha a gente Pelo canal 17.1 Parabéns à cidade de Ermo Olha aí A igrejinha de Ermo A praça da cidade Que legal 30 anos Hoje completando De emancipação Político-administrativa De Ermo Em Santa Catarina Hoje também Aniversário de Guarapari Galo Joaquim É A praia Talvez a praia Mais visitada Pelos mineiros Pelos mineiros Galo Joaquim Eu que sou meio mineiro Fui adotado em Minas Gerais Claro que eu já tive Em Guarapari Claro que eu já tive Passando uns dias em Guarapari Todo mineiro tem que ir Pra Guarapari Não tem jeito Então é isso aí Guarapari Uma cidade lá do Espírito Santo Uma cidade litorana Lindíssima Guarapari Praias maravilhosas Dá uma olhada Dá uma olhada pra você ver Guarapari Hoje a praia Dos capixabas E também dos mineiros Completando hoje 132 anos Acompanha a gente Pelo canal 414 a cabo Também Guararema Em São Paulo Canal 414 a cabo Guararema Completando hoje 124 anos Parabéns Guararema Manda um abraço pra Guararema Aí Galo Joaquim Ah bacana E Oliveira Lá nas Minas Gerais Oliveira hoje Completando 162 anos Oliveira Tá bem na Fernão Dias ali né Quem vem Vai de Belo Horizonte A São Paulo É mais ou menos 130 140 quilômetros De Belo Horizonte Sentido São Paulo Parabéns Oliveira Completando hoje 162 anos Hoje a gente Pega sua Bíblia Ó A minha tá aberta aqui Capítulo 53 De Isaías Porque hoje O tema é esse Não podia ser outro Por suas santas chagas Nós fomos curados Por suas chagas Nós fomos curados Por suas chagas Nós fomos curados Tá aí Vai falar de um servo Servo sofredor O servo de Javé Jesus Que por suas chagas Por suas feridas Nos alcançou A cura e a redenção Isaías 53 1 a 12 A gente vai mergulhar Na palavra daqui a pouco Você vai ligando Pra gente 41 3 2 2 1 60 60 Vai deixando O seu pedido de oração Tem uma turma Já com a gente aqui Daqui a pouco Eu leio os comentários Galo Joaquim Mas olha Vou só citar agora A Rejane Dallanogari 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 Marisete Ventura Bom dia Padre Francisco A sua benção A Tânia Mara Bom dia Padre Francisco Bom dia Galo Joaquim Eita Bom dia Bom dia para nós Colocou a lista aqui A Tânia Das intenções dela Tânia, Marco Andrei Tiago Augusto Familiares e amigos Proteção, providência Benção, graças Olha que legal Nossos familiares Aqui ela está dizendo Falecidos Ela faz a lista Aqui dos seus falecidos Também Pede o descanso E a luz eterna Quem mais A Penha Benjamim Está conosco A Fabiola Nogueira Bom dia Padre A sua benção A Arcângela Freitas Está conosco A Penha A Celiana Noronha Fabiola Nogueira Oi Galo Joaquim Ela está dizendo aqui Mas é claro O pessoal é fã Do Galo Joaquim A Valdecia A Val Melicia Moreno Melicia Ana Maria Augusta Guta Maria Zeneide Também Olha Faz o seguinte Vai Zeneida Vai deixando seu comentário Seu pedido de oração Vai ligando também Para a gente A festa da Santa Chagas Tem uma graça especial Esperando por você Mas atenção Atenção agora Vamos contar a história De São Januário São Januário Gente Falando Desta Desta vida Desta história Quero levar você A uma viagem Muito legal A história Desse dia Desse homem São Januário Conhecido no mundo inteiro São Januário No português San Genaro Em italiano São Januário Nasceu em Nápoles Na segunda metade Do século terceiro E foi eleito Bispo de Benevento Onde exerceu Seu apostolado Amado pela comunidade Cristã E respeitado Também pelos pagãos Certo dia Enquanto lia o evangelho Na igreja Teve uma visão Apareceu uma chama Sobre a sua cabeça Reconhecendo nela O símbolo Do seu futuro martírio Januário Deu graças ao Senhor E pediu Para que Aquele Fosse o seu destino E duas histórias São contadas Em relação a sua Páscoa Ao seu martírio Ao seu A sua morte Ao seu martírio Uma diz que ele foi Para a prisão Visitar um amigo E também foi preso Enforcado De maneira discreta Para que não houvesse Rebelião no povo E a outra história Conta que enquanto Januário Se encaminhava Para Nola O terrível Juiz O pérfido Juiz Timóteo O prendeu Com a acusação De proselitismo Que violava Os decretos imperiais No entanto As torturas Perpétuas Contra o santo Não Afetaram O seu corpo E a sua fé Então O jogaram Na fogueira Olha só Uma mulher Eusébia Chegou ao lugar Da morte De São Januário E recolheu Em duas ampolas O sangue Derramado Pela morte De Januário Pelo seu martírio E já em odor De santidade E ela Os entregou Entregou Essas ampolas Ao bispo De Nápoles Enquanto A relíquia Do seu sangue Foi exposta Pela primeira vez Em 1305 Olha só Porém O milagre Do seu sangue Que aparece Quase Ferver E voltar Ao estado líquido Permanecendo Até a oitava Seguinte Ocorreu Pela primeira vez Em 17 De agosto De 1389 Uma coisa Absolutamente Sem explicação Gente Aí o Papa Francisco Que já venerou Essas relíquias O sangue De São Genaro Ou São Januário Que se liquefaz Todos os anos Já aconteceu Nas mãos do Papa Na presença De vários Papas Inclusive Desde 1305 Até agora Desde 1389 Na verdade Até agora Diversas Diversas vezes E quando não acontece O povo de Nápoles Tem sempre um receio Oh meu Deus Vai acontecer Uma erupção do Vesúvio Vai acontecer Alguma calamidade Alguma catástrofe Claro que não A gente Não quer fazer Esse tipo de vinculação Porém É sempre um sinal É sempre um sinal E que Hoje não sei Como é que vai ser Não sei como é que vai ser Mas Veja que em 2021 Gente Nas mãos do Papa Francisco O milagre aconteceu Parcialmente O Papa até fez Uma brincadeira E Dizendo que nós Precisávamos aí Caprichar um pouquinho Em 1973 Quando Nápoles Enfrentou O surto de cólera Não se liquefez Em 1980 Quando houve Um grande terremoto Na região Também não se liquefez 1939 Início da guerra Também não se liquefez E o povo então Foi vinculando Essas questões O Papa Francisco Em 2015 O sangue se liquefez Diante do sumo pontífice E então Será que ele volta A se liquefazer Hoje de novo? Será que hoje acontece E repete-se esse milagre Absolutamente inexplicável? Vamos aguardar E a gente vai trazer Notícia aqui pra você Tá aí pra você Conhecer um pouquinho A história De San Gennaro E nós já vamos Pro intervalo Marcelo Mas não Não sem Tomarmos um cafezinho Eita nós Chegou ele Tá aqui meu amigo Seu café E vamos tomando um café Vamos fazer um brinde Marcelo Em homenagem A festa da Santa Chagas E a essa caneca Maravilhosa Que a gente tá usando As canecas mais bonitas Do Brasil É Produtosqueevangelizam.com.br Dá Olha E dá um gole no café Eita nós E vamos pro intervalo Gente Vamos cantando com o Marcelo Com imagens de Caicó No Rio Grande do Norte Bom dia Caicó Vai lá Galo Joaquim Eu sou Caça Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou Caça Lugar de Deus E Ele habita em mim Me puseste uma brasa no peito E uma flecha na alma Imagens de Aracaju Em Sergipe Olha que lindo aí É difícil agora De volta no segundo bloco do Bom Dia Hoje tem quatro blocos Canal 414 Ou 25 Te amarei Olha que lindo aí Aracaju com a gente Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Essa música que tem embalado tantas vocações Eu lembro Bom Eu já era seminarista Quando eu ouvi essa música Pela primeira vez Falava de uma brasa no peito Aquilo que ardia no coração de Jeremias De Isaías Dos profetas Me puseste uma brasa no peito E uma flecha na alma Uma flecha no coração Olha que lindo gente O chamado de Deus Que é sempre forte Marcante E não se pode negar Ótima escolha viu Marcelo Prepara mais um aí Porque daqui a pouco a gente vai para a palavra de Deus Hoje no dia Em que estamos celebrando Terça da Santa Chagas Durante a festa da Santa Chagas Então é sempre especial Vai colocando o seu pedido de oração No 41-321-6060 Vai ligando para a gente Olha a turma com a gente aqui Galo Joaquim Tá bem Quem está conosco aqui Acabou de mandar recado Ó Maria Aparecida Bom dia Bom dia Assisto De Catulé do Rocha Na Paraíba Que legal Marisa Borges Ramos Bom dia Padre Francisco Que Deus e Nossa Senhora Abençoe cada segundo do seu dia Amém minha irmã O seu também Marisa A Maria Aparecida está conosco Pedindo oração Pela conversão da família E as do mundo inteiro Priscila Sara Bom dia Padre Francisco A sua bênção Sou de Virmonde No Paraná Peço oração pela minha família Meu esposo Valdinei E também Priscila Sara E toda a família Que ela coloca A minha filha Marcela E também peço Um abraço Um abraço para o Padre Joaquim Um abraço para o Padre Joaquim Ronaldo Silvério está pedindo oração Também é de Marília Em São Paulo Coral Doce Canto Do Josias Um abraço para o Padre Joaquim Mas olha gente Eu estava assistindo O encerramento dessa série São Miguel Quatro semanas de combates De batalhas De combates espirituais De batalhas espirituais Você vai celebrar com a gente aqui A noite de louvor Mas agora Agora eu vou para Isaías E você vai comigo Aqui ó Isaías capítulo 53 Versículos de 1 a 12 Isaías 53 1 a 12 É o texto que fala O quarto cântico Do servo sofredor O livro de Isaías Eu vou contextualizar O livro de Isaías Lá pelo capítulo 41 42 Por ali Começa a falar De um personagem misterioso Um servo O servo sofredor O servo de Javé O servo do Senhor E os estudiosos Até hoje Não tem uma decisão conclusiva Não tem uma opinião conclusiva Sobre de quem A quem Isaías se referia Quando falava desse servo Era dele mesmo Como um servo Porque Isaías sofreu Foi para o exílio Com o povo Era do povo de Israel Como um servo Para todas as nações Era de um rei Que viria de repente Para reinar sobre Israel E que seria um rei Muito iluminado E que iria sofrer Mas que iria cumprir A sua missão Ninguém sabe O fato é que essas palavras Se aplicam perfeitamente Ao verdadeiro E grande servo do Senhor Jesus da Santa Chagas E antes de ir para a palavra A gente vai Olhar para Jesus da Santa Chagas Por suas chagas Nós fomos curados Olha que profecia incrível De Isaías Capítulo 53 Versículos de 1 a 12 Dá uma olhada Quem poderia acreditar Nisso que ouvimos? A quem foi revelado O braço do Senhor Cresceu diante dele Como um pobre rebento Enraizado numa terra árida Não tinha graça Nem beleza Para atrair nossos olhares O seu aspecto O seu aspecto não podia seduzir-nos Era desprezado Era a escória Da humanidade Homem das dores Experimentado nos sofrimentos Como aqueles Como aqueles diante dos quais Se cobre o rosto Era amaldiçoado E não fazíamos caso dele Pensa em Jesus agora Isaías escreveu isso aqui gente Sei lá Sei lá 700 anos 600 e tantos anos Antes de Cristo É o contexto do livro de Isaías Mas parece que alguém está Aos pés da cruz de Jesus Fazendo uma crônica Da sua crucificação Do seu sofrimento Da sua morte Era desprezado Era a escória da humanidade Homem das dores Experimentado no sofrimento Como aqueles diante dos quais Se cobre o rosto Era amaldiçoado E não fazíamos caso dele Em verdade ele tomou sobre si As nossas enfermidades Ele levou sobre si O peso dos nossos pecados Está aí Nessa cruz Olha o cumprimento Dessa profecia de Isaías Carregou os nossos sofrimentos Está aqui ó Versículo 4 Carregou os nossos sofrimentos E nós o reputávamos Como um castigado Ferido por Deus E humilhado Porque é verdade gente Na cabeça do povo No imaginário das pessoas Está sofrendo Está pagando um pecado Está sofrendo Está carregando a cruz Deve ter feito Alguma coisa de errado Está pagando o que fez Aqui se faz Aqui se paga A gente usa essa expressão A gente vincula Um sofrimento A um mal Que de repente A pessoa praticou e fez Mas Isaías é muito claro Ele era uma vítima inocente Nós o reputávamos Como um castigado Ferido por Deus E humilhado Fez alguma coisa errada Deus está ferindo ele Não Ele foi castigado Por nossos crimes Esmagado por nossas iniquidades O castigo que nos salva Pesou sobre ele Fomos curados Graças As suas Chagas Dá uma olhada Jesus As santas chagas Fomos curados Graças As suas Santas chagas Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Seguíamos Cada qual Nosso caminho O Senhor Fazia recair Sobre ele O castigo Das faltas De todos nós Ele foi castigado Por nossos crimes Foi maltratado E resignou-se Não abriu a boca Olha que frase forte Gente Não abriu a boca Como um cordeiro Que se conduz Ao matadouro Uma ovelha muda Nas mãos Do tosqueador Ele não abriu a boca Olha gente Dizem que o carneiro Eu nunca assisti Essa cena Nem quero assistir Quando se mata Quando se mata Uma ovelha Um carneiro Um cordeiro Ele não grita Ele não berra Ele morre em silêncio E é com essa expressão Que Isaías Fala dele De Jesus A Santa Chaves Como um carneiro Como um cordeiro Que se conduz Ao matadouro Uma ovelha muda Nas mãos Do tosqueador Ele não abriu a boca Pregado na cruz Parece a crônica Da crucificação De Jesus Que coisa incrível Seiscentos Cinco Seis Sete séculos Antes de Cristo Foi escrito isso Veja que coisa Por um iníquo julgamento Foi arrebatado Quem pensou Em defender A sua causa Todos fugiram Todos o abandonaram Na hora da sua paixão Lembra? Os seus próprios discípulos Quando foi suprimido Da terra dos vivos Morto pelo pecado Dos seus Do seu povo Foi lhe dada A sepultura Ao lado dos Facínoras E ao morrer Achava-se Entre malfeitores Não foi isso Que aconteceu? Jesus foi crucificado Entre dois ladrões A sua direita A sua esquerda Dois ladrões Um deles Foi tão bom ladrão Que roubou o céu No final Jesus lembra-te de mim Quando estiveres No teu reinado No teu paraíso Olha aqui Se bem que não haja Cometido injustiça alguma E em sua boca Nunca tenha havido mentira Mas a prova É o Senhor Esmagá-lo Pelo sofrimento E se Ele oferecer A sua vida Em sacrifício expiatório Terá uma posteridade Duradoura Prolongará Os seus dias E a vontade do Senhor Será por ele realizada E após suportar Em sua pessoa Os tormentos Ele se alegrará De conhecê-lo Até O enlevo O justo Meu servo Justificará Muitos homens E tomará Sobre si As suas iniquidades Ah minha gente Palavra do Senhor Graças a Deus Eu fico sempre muito impressionado Gente Essas leituras Você vai lembrar Você vai recordar Esse texto De Isaías Ele é lido Na primeira leitura Da sexta-feira da paixão Todos os anos Sexta-feira da paixão É lido Esse texto Que eu acabei de ler Parece Parece que é uma crônica De alguém Que está aos pés Da cruz Escrevendo Olhando Escrevendo Relatando O que está vendo Jesus morrendo Na cruz A pessoa fazendo Um cronista Fazendo a crônica Olhando para a cruz Olhando para Jesus Pregado na cruz E fazendo a crônica É muito impressionante Esse texto Se cumpriu Exatamente Em todos os seus detalhes Esse servo Sofredor O servo de Javé Por suas feridas Fomos curados E fala de um cordeiro Interessante Um cordeiro A gente levanta A hóstia O padre Na hora de dar a comunhão Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo O que significa Isso para nós É uma coisa corriqueira A gente já está acostumado A ouvir essa frase Mas a gente diz Na prática Eis o ovelha Macho Cordeiro Carneiro E o que é esse carneiro Esse cordeiro O que é esse carneiro Lembra do cordeiro Pascal No templo Que era oferecido E molado O seu sangue Era aspergido Sobre as pessoas Em sinal de purificação Lembra do sangue Do cordeiro Que foi marcado Os umbrais Os marcos As vistas Das portas Dos judeus Que estavam no Egito E aquele sangue Foi sinal de salvação Então agora Isaías diz E nós também dizemos Este é o verdadeiro cordeiro Que tira o pecado do mundo É no sangue dele O preço da sua vida O preço da sua salvação Foram essas santas chagas Chagas de Jesus Chagas que curam Chagas de amor Eu na cruz Vai clamando e vai rezando Venha derramar O meu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue redentor O teu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Por tuas chagas De amor Por tuas chagas De amor De amor Eu vou revelar um bastidor Eu vou revelar um bastidor aqui Marcelo Eu vi que você está arrepiado Meu irmão Eu também estou arrepiado As chagas do Senhor Nos curaram Venha derramar O teu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Por tuas chagas De amor Por tuas chagas De amor E nesta semana da Santa Chagas Nós sabemos que diversos santos Receberam os estigmas As chagas e Jesus Assim como Cristo E um deles é o nosso padrinho O padrinho da obra evangelizar É preciso São Pio de Pietra Eutina Olha gente O padre Reginaldo Manzotti Irá levar o nome Atenção De todos aqueles Que participarem da doação extra É uma doação extra Durante essa semana Da festa da Santa Chagas E todos aqueles Que se inscreverem Se tornarem associados Também durante essa semana O padre Reginaldo Manzotti Vai fazer A próxima peregrinação Que ele vai fazer Ele vai até San Giovanni Rotondo A terra do padre Pio E vai levar o nome Atenção De todos aqueles Que fizerem a sua doação extra Durante essa semana Vai aparecer E está aparecendo O QR Code Aí na sua tela Esse QR Code É para você fazer A sua doação extra E também a chave Pix Para você fazer A doação extra Nessa semana Da festa da Santa Chagas E também Você se tornar associado Ligando no 41-321-6060 Ou seja Quem fizer o seu Pix Extra essa semana E quem se associar Essa semana A obra evangelizar O padre Reginaldo Manzotti Vai levar o nome Então até o santuário De São Pio De Pietra Urtina Em San Giovanni Rotondo Já Na próxima peregrinação Que ele fizer E vai ser logo Ele vai fazer E vai levar o nome De todos aqueles Que participarem Desta doação extra Muito especial Muito bem Seu Marcelo Foi de arrepiar mesmo Não é Marcelo Vamos cantando então E louvando o senhor Por sua Santa Chagas Com imagem de Sarandi Aqui no Paraná Sarandi com a gente Vamos dar bom dia Para Sarandi Galo Joaquim Não Aí Aí Canal 31.1 Em Sarandi O pessoal Acompanhando a gente Bom dia meu povo Vai cantando Marcelo Ando devagar Porque eu já tive pressa E não lavo esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Vou levar a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Lá vem ele Com aquela voz E aquele jeito de cantar Que toca o coração De quem ouve Ilumine a luz Das estrelas Se aqueça Nos raios Do sol De um jeito leve Com música E reflexões Padre Ezequiel Dal Pozo Faz a gente Despertar Para o amor E que a vida Seja melhor Sempre melhor Pra todos nós Todo domingo As nove da manhã Só aqui Na TV Evangelizar O amor de Deus É único E a oração Nos une ao redor do mundo Pai nosso Que estáis nos céus Hallor be thy name Venha a nós Do reino Haga-se Tu voluntad En la tierra Como nel cielo Todas as línguas Se unem Em um só propósito Evangelizar É preciso Descubra o que o ácido hialurônico Pode fazer por seu cabelo Por sua pele Por você Linha mais hidra da Bio-Extratos Com ácido hialurônico Que consegue captar e reter água Por muito mais tempo De fora pra dentro Fios mais hidratados De dentro pra fora Pele mais preenchida E cabelo mais saudável Uma fórmula superior Com resultado Excepcional Linha mais hidra da Bio-Extratos Cabelo, pele E você Renovados Venha desfrutar De uma experiência Gastronômica Única E inesquecível De Paolo Aqui você vai saborear O delicioso Galeto ao Primo Canto Receita tradicional Com um toque Da mais alta gastronomia Ambiente amplo E aconchegante Adega com mais de 100 rótulos Nacionais E importados De Paolo A verdadeira culinária Típica italiana Da Serra Gaúcha Avenida Prefeito Omar Sabag 461 No Jardim Botânico Em Curitiba Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Eu vos adoro Com profundo respeito Meu Jesus Verdadeiro pão Da vida eterna Diante da grandeza De Jesus Conquistamos A paz interior Adoração Ao Santíssimo Sacramento Com o Padre Reginaldo Manzotti Nesta Quinta Eucarística Sete da noite Dando bom dia Para o Crato No Ceará Canal 39.1 Isso Galo Joaquim Pessoal do Ceará Com a gente Grande audiência Tem muita gente Do Ceará Que veio Para a festa Da Santa Chagas Galo Joaquim Olha o Crato aí Entreguei os meus caminhos Para te sentir E nunca mais andar sozinho Mais cansado estou E fraco a esperar E a tua doce voz Vem a meu sono despertar Manda teu espírito Vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui Pra me consolar A oração As dores do silêncio É isso mesmo o título da música Não é Marcelo Sim mesmo As dores do silêncio Tem dor que dói silenciosamente E tem pessoas E há pessoas E cada um tem um perfil Mas que estão ali Curtindo a sua dor Procurando disfarçar Não tem que disfarçar Apresente sua dor Não tenha vergonha Da sua dor Não tenha vergonha Das suas feridas Porque Jesus não tem vergonha Das suas chagas Jesus escancarou Suas feridas E mostrou Suas chagas As marcas Do seu amor E as dores do silêncio Você também leve No silêncio da sua oração Até Deus Mas se tiver que apresentar As suas feridas Abra O seu coração Porque você está diante Do médico Do médico Dos médicos Especialista em feridas Especialista em dores Especialista em chagas Mas especialista em curar Chagas Em curar feridas Jesus da Santa Chagas Por suas chagas Nós fomos curados Que bacana Gente Que legal Que legal Festa da Santa Chagas Uma alegria Diferente Toma conta do coração Da gente Nesta semana Mas deixa eu falar agora Da Peregrina Diretor Peregrina Brasil E TV Evangelizar Querem levar você Para uma grande viagem Atenção meu povo E eu vou junto Nessa Galo Joaquim É Venha junto comigo Eugênio Jorge A Marta E o Eugênio Pela primeira vez Na Terra Santa Olha Eu vou estar junto Eu Padre Diogo Albuquerque O Diácono Léo Rabelo Também o Padre Marlon Cunha E o Padre Edmilson Leite Que vai junto com o casal Eugênio Jorge Maria Marta E Marta Eles vão aí Nazaré Tá vendo Aí é o lugar Onde o Verbo de Deus Se fez carne e habitou entre nós No Rio Jordão Você vai renovar o seu batismo aí Terra Santa E Egito Egito e Terra Santa Olha só que legal gente No Egito Você vai visitar Toda a beleza das pirâmides De Gizé A Esfinge O Museu Nacional do Cairo 120 anos de história A cidade de Saladino A Mesquita de Alabastro Iremos até a Igreja da Sagrada Família Onde eles ficaram escondidos Por três meses Fugindo do Rei Herodes O Monte Sinai E outras tantas passagens bíblicas Lá no Egito Em Israel Atenção Você vai visitar Junto com a gente A cidade de Nazaré Onde aconteceu a anunciação Do Anjo Nossa Senhora O Monte Carmelo Cesaréia Marítima Canada Galiléia Cafarnaum O Monte das Bem-Aventuranças Jericó Mar Morto Jerusalém A Incarim O lugar onde Maria Visitou sua prima Isabel Belém O local do nascimento de Jesus O Santo Sepulcro O Monte das Oliveiras O Cenáculo Onde aconteceu O Pentecostes E também A instituição da Eucaristia Então minha gente Peregrinar Nos faz entender melhor As Sagradas Escrituras E conhecer a vida dos santos Afinal Somos todos peregrinos Peregrinar também É evangelizar E evangelizar é preciso Peregrina Brasil E TV evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Atenção Galo Joaquim Chama o povo aí Eu quero viajar Com esse povo Galo Joaquim Junto com o Eugênio Jorge Pela primeira vez Na Terra Santa Com essa equipe toda De sacerdotes O Diácono Léo Então anota aí O contato Enche a tela Telefone O WhatsApp Da Peregrina Brasil Telefone Ou WhatsApp Tanto faz 11 29 42 83 32 11 é de São Paulo 29 42 83 32 E também pelo site Peregrina Brasil .com.br Peregrina Brasil .com.br 6 de novembro Está marcada a data Eu quero viajar com você Com a Peregrina Brasil Mas gente Deixa eu falar para você Ontem iniciou A oitava festa De Jesus da Santa Chagas E eu quero trazer aqui Para você um pouquinho De como foi Essa abertura Muito especial Com a Santa Missa Presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti Roda o VT Filhos queridos Que alegria Vê-los aqui Obrigado Em nome da obra A todos e cada um Que estão aqui Para a abertura Da festa Das Santa Chagas Creio Que o céu Se abre Esta semana Que Deus Vai derramar Muitas curas Muitos milagres Muitas libertações Naqueles Que subirem Esta rampa E vierem aqui Quem acredita nisso Dá uma salva de palmas Bora padres Vamos Olha que bonito Ver três padres Aqui Comigo quatro E essa semana Vão ter muitos Seja sempre bem-vindo Padre Jorge Sempre Padre Sempre bem-vindo Aqui conosco Que legal Que legal gente Você acompanhou Momentos de muita emoção Já começando a festa E essa semana Repleta de muita emoção E eu quero chamar agora O meu amigo Sérgio Júnior O Sérgio Júnior Está na rampa aí Né Sérgio Acompanhando já A chegada de muitas caravanas São mais de 60 caravanas O pessoal chegando De diversas partes do Brasil E até da América Latina E vários grupos chegando Meu caro Sérgio Júnior Conta pra mim Conta pra gente No Bom Dia Como é que está aí A expectativa A chegada das caravanas A programação de hoje Promete Muitas emoções E muitas alegrias Não é isso Sérgio Júnior Bom dia Oi Padre Bom dia pro senhor E a todos que nos acompanham Pois é né Tem gente que está vindo Até do Paraguai Da Argentina Até do Peru também Tem gente vindo aí Pra festa de Jesus Da Santa Chagas Aqui em Curitiba Esse clima de Curitiba Tá muito gostoso Diferente né Aí em setembro Esse clima assim Calor 8h55 da manhã E já 25 graus Mas olha A movimentação daqui Tá muito boa Porque tem gente Que já chegou cedinho Pra acompanhar a missa De logo cedo Que aconteceu às 7h30 Acabou às 8h30 Mais ou menos E o pessoal ainda Tá no santuário Porque daqui a pouco Logo mais às 11h Tem novena Ao meio dia A Santa Missa Com o Padre Reginaldo Manzotti Então a festa Tá muito boa Lembrando ainda Que a noite de lomvor Ontem foi muito especial Também Aí especial Com a festa de Jesus Das Santa Chagas Então a gente Tá vendo aqui A movimentação Camisetas né As caravanas Com as camisetas aí De Fortaleza Sergipe Bahia Salvador E também até do sul Lá do extremo sul No Rio Grande do Sul O pessoal Tá vindo pra cá E tão chegando ainda Eu sei que tem caravana Que chega hoje À tarde Tem caravana que vai chegar Amanhã na quarta-feira Quinta-feira E até na véspera aí Da Via Sacra No sábado Tem caravana que tá chegando E tá vindo de longe Ônibus lotado Com 40, 50 pessoas Todos Pra virem aqui Receber a bênção Contar suas bênçãos As suas graças Na festa de Jesus Das Santa Chagas Essa oitava edição Padre Vamos ver a programação De hoje Como tá então Porque cedo aconteceu A Santa Missa Agora o bom dia Evangelizar E às nove e meia Com a palavra Às onze horas Tem a novena Das Santa Chagas Com o padre Marlon Cunha Ao meio dia Santa Missa A especial com a festa De Jesus Das Santa Chagas Com o padre Reginaldo À uma e dez A contemplação Das Chagas Com o padre Douglas Pinheiro Às quinze horas Às terço De Jesus Das Santa Chagas Com o padre Leandro Duarte Eduardo Oliveira Às dezessete e trinta Adoração ao Santíssimo Às dezoito À Santa Missa E às dezenove horas Um encontro Muito especial Com os líderes Mensageiros Da Capelinha Aí com o padre Reginaldo Manzotti Então uma programação Cheia nessa terça-feira Segundo dia Da festa Da oitava edição De Jesus Das Santa Chagas Aqui em Curitiba Padre Posso voltar a qualquer momento Para explicar mais Do que está acontecendo Por aqui Em volta do santuário Porque lembrando Que tem atração cultural Também na praça Senador Corrêa Bem do ladinho aqui Do santuário Volto com você Bacana Sérgio Júnior Olha Sérginho Eu estava ontem Ontem foi o primeiro dia Estava chegando a galera Eu participei do palco ali Foi muito bacana Mas é muito bonito Ver os peregrinos chegando Sabe Sérgio Eles chegam Cada um com Um agradecimento Agradecendo uma graça Uma promessa Pagando uma promessa Vindo trazer um testemunho Quanta gente Que veio me procurar Ontem Sérginho Falando assim Que recebeu uma graça E veio Tinha feito a promessa De vir na festa Porque recebeu uma graça Um milagre Uma bênção Eu creio que você Está aí na rampa De vez em quando Passa alguém Com algum testemunho Aí né Sérginho É isso mesmo padre Quanto testemunho A gente escuta Do pessoal Que vem de fora Até daqui mesmo De Curitiba Região metropolitana E a festa É um momento mesmo De comemoração De agradecer De contar essa bênção De contar o testemunho E estar muito feliz Principalmente com Deus E consigo mesmo Com a família Então é um momento Muito especial Que a gente vive aí Todo ano Nessa festa Nesse encontro Nessa confraternização Que é a festa Jesus das Santas Chagas Padre Obrigado Sérgio Júnior Trazendo ali O Sérgio está na rampa Gente esperando E acolhendo As pessoas que vão chegando Ontem eu estava Mais ou menos por ali Estava no palco Estava acompanhando A chegada do pessoal Os eventos culturais E lindo Muita gente veio me procurar Padre eu vejo você Pela televisão Eu vejo o Galo Eu não vejo o Galo Joaquim Mas eu sou fã Do Galo Joaquim Todos os dias Estou acompanhando O Bom Dia Evangelizar E acompanho Que alegria Estar conhecendo o senhor Porque a alegria É toda nossa É toda minha E as pessoas dizendo Padre eu vim aqui Para pagar uma promessa Para trazer uma Para partilhar O meu testemunho E muita gente Gravando os seus testemunhos Mas mais do que Aqueles que estão gravando Aqueles que estão chegando Agradecendo Louvando a Deus Por Jesus das Santas Chagas E faz uma coisa Liga pra gente É uma semana especial Muitas graças Sendo derramadas E você liga No 41 3 2 2 1 60 60 E vai deixando também O seu pedido de oração Faça como essa galera Que está aqui no Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Olha quanta gente A Maria Freire Está dizendo Bom dia padre A sua benção Manda uma benção especial Para minha casa Para minha família Deus abençoe Maria A sua casa O seu lar A Edna Mello Está com a gente Está dizendo Bom dia A Neuza Souza Está dizendo Amém Tatiana Carneiro Bom dia padre A sua benção São José São José O povo chegando Muito especial E toda a programação Da festa da Santa Chagas A gente vai divulgar Daqui a pouquinho Marcelo Solta a voz Por isso Ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Para respirar Vale mais Olha o Rio de Janeiro Galo Joaquim A cidade maravilhosa Galo Joaquim Olha o Maracanã Maracanãzinho Bom dia Rio de Janeiro A gente vai para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Com o quarto bloco No Bom Dia Por isso Ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Vale mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Imagens de Juiz de Fora Minas Gerais Na zona da Mata Mineira Galo Joaquim Olha aí Abraço para o povo mineiro Que acompanha a TV Evangelizar Abraço para o Dom Gil Antônio Moreiro Arcebispo de Juiz de Fora Canal 15.1 em Juiz de Fora Bom dia minha gente Vai lá Marcelo Me conhece como a palma De tua mão Esteja eu No mais profundo abismo Na terra mais distante Ou no imenso mar Esteja eu No vale Tenebroso Ou em teus átrios A te louvar O teu amor Me sustentará A tua graça Não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Que coisa linda Marcelo Enquanto você cantava Eu lembrei do Salmo 138 O Senhor nos conhece Nos sonda Onde quer que a gente esteja Quando eu estou sentado de pé Ainda que eu esteja Nas profundezas dos mares Onde eu estiver O Senhor lá estará comigo Me sonda Me perscruta E Ele sempre nos sustentará Isso é uma verdade Bom demais minha gente Mas eu prometi Vou cumprir Com muita alegria Eu quero chamar aqui Na nossa cena Na nossa cozinha Do Bom Dia Evangelizar O doutor Krieger Vem pra cá doutor Krieger Bom dia Seja muito bem-vindo Ao Bom Dia Evangelizar Bom dia para você, tudo bom? Eu sei que o senhor já participou Do Bom Dia Num dia que eu não estava aqui Por um vídeo e tal Foi perto do Dia dos Pais Bom dia dos Pais Bom demais Que legal E hoje é dia do ortopedista Parabéns Obrigado, obrigado A sua profissão Eu sou um analfabeto Em ortopedia, doutor Então vou representar Muitos dos nossos Telespectadores Que não conhecem Já vi falar Como eu já ouvi falar Mas não conhecem muito A profissão Essa área da medicina Tão importante Mas por favor Senta doutor Seja bem-vindo Ao nosso Bom Dia Evangelizar Vamos papiar um pouquinho Sobre essa área da medicina Tão importante Como é que o senhor Primeiramente Bom dia Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia pessoal de casa O senhor mora aqui em Curitiba Atua aqui também em Curitiba Eu sou de Florianópolis Mas moro há 18 anos Aqui já Que legal Uma cidadezinha feia Florianópolis Linda demais Mas Curitiba também Não fica pra trás não Eu adoro morar aqui Qual que é mais linda Curitiba ou Florianópolis Agora lancei uma pergunta Complicada Beleza natural A ilha é bonita Mas Curitiba é ótima de morar Mas Curitiba também é linda Maravilhosa Um abraço pro povo De Florianópolis Uma das cidades mais lindas Acho que do mundo Não só do Brasil Mas doutor O senhor fez a opção Pela ortopedia Que área é essa da medicina Ortos Bom se eu Não faltei minha aula de grego Significa correto Certo Reto Uma coisa assim né Ortopedia O que significa isso doutor Perfeito Ortopedia é um nome Que significa orto correto Que nem ortografia E pedia de criança Pediatria Olha só O Nicholas Andry Que é considerado O pai da ortopedia Em 1700 Cunhou esse termo Num tratado Que ele escreveu Sobre a correção Das deformidades Das crianças Então Pra garantir que a criança Crescesse corretamente Sem desvios posturais Sem deformidades E hoje Essa especialidade Se abrangeu Pra o cuidado Do aparelho esquelético Então Toda a parte Locomotora Coluna Então as articulações Músculo Tendão Osso Tudo a gente cuida Que bacana Olha que aprendizado Estou aprendendo aqui Junto com o povo Porque eu acho que Isso também remete A uma prevenção A um cuidado A uma orientação Até da postura corporal Ortopedia Orientar De maneira corretamente Uma criança Ou desde pequeno A gente já se orientar bem Mas a gente se lembra Muito do ortopedista Quando acontece um acidente Uma fratura Essa semana Por coincidência Eu vi um registro Uma animação de computador Como se faz Quando um osso É esmagado Por exemplo Parece que daí Tem que tirar Aquele pedaço E ir alongando Eu não entendi Muito bem o vídeo Mas eu sei Que uma coisa Que eu nem imaginava Que acontecesse A área da ortopedia É muito abrangente Né doutor Também a prevenção Abrange bastante A área A ortopedia Hoje é chamada De ortopedia E traumatologia O trauma É exatamente A lesão O acidente Então a fratura Luchação O entorce Uma lesão muscular Tudo isso A gente atua Na traumatologia E ainda a ortopedia Cuida das doenças Degenerativas Artrose Hérnia de disco Infecção Tumor Relacionado A parte de osso Músculo Que bacana Que abrangência Enorme E a gente sempre Quando fala em medicina Claro A gente que quer viver Uns aninhos a mais Porque a vida É dom de Deus A gente sempre fala Em prevenção Também né doutor Em cuidado Onde é que a ortopedia Trabalha Vamos dizer assim Quando se fala De prevenção Qual é a contribuição Da ortopedia Orientação Eu não sei Até alimentação Eu sei lá Tudo É fundamental Hoje a população Está envelhecendo Cada vez mais E os problemas Ortopédicos Começam a aparecer Mais na terceira idade Então artrose Artrose do joelho Artrose do quadril Dor nas costas Má postura A pessoa começa A ficar curvadinha Para frente A melhor maneira De prevenir É com boa postura Boa ergonomia E uma atividade Física regular Que bacana Esse é o tripé Que vai promover Não só longevidade Mas principalmente Qualidade de vida Independência Autonomia Para as pessoas Na terceira idade E aí já vem A minha próxima A gente está vendo Imagens do atendimento Do doutor Krieger E de outros especialistas Também da ortopedia Já vem o gancho Para a minha próxima Pergunta que eu ia fazer Os maiores desafios Que o senhor enfrenta Na sua profissão Na sua área Da ortopedia E aquilo que desafia Hoje, por exemplo A ortopedia Ou Há barreiras que ainda A gente não consegue Ainda transpor Não sei Me veio essa pergunta Aqui, doutor A gente tem Algumas situações A dor nas costas A lombalgia Que é a dor lombar É a segunda queixa No mundo No planeta De busca de pessoas A atendimento médico Só perde para resfriado comum Olha só Então esse é um primeiro Então esse é um primeiro Grande desafio É um problema endêmico mundial A questão da dor nas costas E ela está muito associada A má postura Ao sedentarismo Hoje o pessoal fazendo Home office Cada vez mais Aí usando A mesa da sala de jantar Virou o escritório novo Ou senta no sofá No notebook De mau jeito Má postura Isso tem feito A população sofrer muito Pensando em futuro A gente tem as terapias celulares Então a célula-tronco É um grande desafio Que tem se pesquisado Já tem se atuado E eu acredito Que a médio-longo prazo O futuro na medicina Será esse O uso das próprias células Do nosso corpo Para tratar as nossas doenças Que bacana E a gente sabe que Bom, o nosso corpo Ele se regenera Tem muitas partes Que não se regeneram Algumas Mas os ossos, por exemplo A parte aí da sua área Ela se regenera Sim Ela tem Tem como você fazer Uma prevenção A alimentação O doutor falava De desgastes Eu falo porque Eu tenho minha mamãe Que é idosa 76 para 77 anos E ela de vez em quando Eu ligo Mãe Como é que a senhora está Eu estou com as dorzinhas aqui Um desgaste aqui O doutor já me recomendou E ela tem a osteoporose O início da osteoporose E vai repondo Com a boa alimentação Essas coisas são muito interessantes Para o nosso povo Que acompanha A gente sempre passa Muitas dicas de saúde Aqui no nosso dia Ótimo, ótimo Que bom Isso aí E um abraço Para o Mário Celso Que sempre trabalha também A questão da saúde Nos sábados aqui Pela TV Evangelizar No programa aí Do nosso Mário Celso Doutor Cuidado com o Mário Celso E o Mário Celso A gente diz assim Ah, eu faço um check-up Procura um clínico Doutor pedista Eu já estou com o meu café E um grande comunicador de Pietreutina, você está fazendo a sua novena, a sua trezena melhor, de São Pio de Pietreutina, isso mesmo, acesse agora o site TV Evangelizar, ou nas redes sociais, você vai encontrar lá, a novena de São Pio, nós estamos a trezena de São Pio, dando um nozinho a cada dia, e reze essa poderosa oração, tem a oração aí, está na tela? Não sei se está, se tiver a gente vai encher a tela, pronto, reze a novena de São Pio de Pietreutina, a Santa Chagas de Jesus, você encontra no site tvevangelizar.com.br, ou nas redes sociais, pedindo então a intercessão de São Pio, para a sua família, para o seu trabalho, a sua missão, a causa que você quer colocar diante de Deus, e olha, comece a rezar também pelas nossas redes sociais, isso é muito importante. Olha gente, atenção, um dos maiores desafios aí da nossa sociedade hoje, que experimenta hoje, é como reaproveitar e qual a melhor maneira de descartar os materiais que são produzidos hoje, e um deles são as bitucas de cigarro, eita, essa é um problema sério, para os nossos, nossos, nossos bueiros por aí, né? Então, cada vez mais aumentando o número de rejeitos, e uma universidade aqui do norte do Paraná desenvolveu uma pesquisa, olha só, para reaproveitar esse rejeito, e você vai acompanhar comigo agora no VT. Roda o VT. Um trilhão, esse é o número de bitucas de cigarro que o Brasil produz por ano, e não importa como esse material é descartado, ele sempre vai prejudicar o meio ambiente, seja poluindo o solo ou até mesmo o lençol freático. E foi pensando em encontrar uma solução para esse problema que pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá desenvolveram uma pesquisa que transforma bitucas de cigarro em hidrocarvão ativado. A pesquisa de iniciação científica começou a ser desenvolvida pelo Rogério, acadêmico do curso de Química, em 2017. O grupo de estudos teve outros seis participantes do Departamento de Química e Engenharia Química da UEM e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A intenção era encontrar uma solução sustentável para o descarte do material, e o resultado foi positivo. A ideia da produção desse hidrocarvão a partir da bituca de cigarro, ela vem de encontro com o problema que a gente tem em relação a esse passivo, porque hoje não existe política assertiva de descarte dele, ele é descartado como lixo comum. Então a nossa ideia foi, além de desenvolver um material que pode ser utilizado no tratamento de água, a gente dá uma destinação a esse passivo correta e também agregar valor a ele. O processo de transformação é considerado rápido e fácil. É um processo simples, rápido e barato. Ele consiste na coleta do material, a gente coloca ele numa autoclave, como se fosse uma panela de pressão, e cozinha-o por um certo tempo a uma certa temperatura. Após esse tempo de cozimento, entre aspas, esse material é filtrado, seco e passa-se por um processo de ativação. Essa ativação tem a funcionalidade de limpar a superfície desse material e os seus poros, as suas cavidades, que é ali onde ocorre o processo de adsorção. A adsorção nada mais é do que o nosso hidrocarvão ativado, ele vai capturar o contaminante da água. É como ele agarra e não solta. Em 2019, quando foi concluída, a pesquisa recebeu um prêmio na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química e um artigo foi publicado em uma importante revista internacional. O trabalho tem patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e em agosto deste ano recebeu o prêmio Patente do Ano. Pela primeira vez, o prêmio foi concedido a uma universidade estadual e ao sul do país. E isso é uma coroação de um trabalho que, como foi dito, iniciou-se lá em 2017. Então, a gente só veio galgando mais conquistas. É a segunda patente verde da Universidade Estadual de Maringá e a primeira do Departamento de Química. Agora, o próximo passo para os pesquisadores é fazer com que o trabalho saia do laboratório e beneficie a sociedade. Buscar investidores é levar o produto ao mercado para que investidores venham com interesse em produzir esse material e devolver para a sociedade. No dia que eu estiver no mercado e ver a embalagem lá do filtro de carvão, feita a partir de bituca e o logotipo da UEM embaixo, pronto, já está bom. Que matéria bacana, gente. Matérias como essa realmente incentivam muito a gente a cuidar da nossa casa comum. Mas eu estou aqui porque eu quero chamar de novo meu amigo Sérgio Júnior, que está aí na rampa recebendo o povo que está chegando. E tem uma ação, uma ação acontecendo. Aí, Sérgio Júnior, me conta. Pois é, padre. Voltando aqui, subindo a rampa para o santuário, nós encontramos essas fitinhas. E o padre Reginaldo Mazotti ontem comentou na Santa Missa de Abertura da Festa sobre essas fitas que o pessoal poderia estar amarrando aí. E eu encontrei a dona Antônia, que é de Recife e está com uma fitinha na mão. Eu vou perguntar para ela por que ela está com uma fitinha, por que ela vai amarrar, qual é o sentido disso. Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia. Eu vim buscar duas graças. Eu vim buscar não, vou alcançar essas duas graças. Uma de ser a avó e outra da minha irmã conseguir o benefício. Daí a senhora veio lá de Recife, viu o que o padre falou e agora a senhora vai fazer. Pode fazer. A senhora está fazendo ao vivo agora. Para o ano eu venho agradecer, se Deus quiser, as duas graças. E como a senhora, mais pessoas também colocaram a fitinha e que vão alcançar essa graça, é isso? Se Deus quiser, Jesus das Santas Chagas. Olha, dona Antônia, como a senhora tem mais gente de fora. Como esse pessoal aqui, ó, está reunido, que chegaram cedo no santuário. Como a dona Antônia, também tem a dona Fátima, que é de Recife também, né dona Fátima? É, eu sou de Recife. Eu sou de Jabuatão dos Guararapes. Aí eu moro em Piedade. Aí o meu sonho da minha vida era fazer uma visita aqui ao santuário. Primeira vez? Primeira vez. Para agradecer a Deus tanta graça que a gente tem recebido. E foi um presente do meu primo, Crovis. Eu vim para a casa dele, Maringá, e ele me presenteou com essa linda viagem. Estou amando. E o senhor Crovis, que é de Maringá, trouxe a família um pouco de Recife. Isso mesmo. Bom dia, padre. Bom dia a todos. Eu vim aqui por dois motivos especiais. Primeiro, para agradecer a Deus pela minha conquista, pela minha cura, que eu estive muito doente esse ano, né? Fiquei três meses internado com a pancreatite aguda. E graças a Deus estou curado, estou recuperado. E hoje eu vim aqui agradecer esse momento. E o outro, como a minha prima disse, né? Que é de Recife. Eu vim com a minha esposa, minha irmã também, lá de Maringá. Para a gente agradecer, fortalecer os nossos corações, né? Na fé. E, enfim, é um dia especial, um dia alegre, que a gente podemos estar aqui todos juntos nessa festa maravilhosa aqui do Santuário. Muito obrigado. E tem mais um povo, antes de a gente encerrar, de Mato Grosso. Chegaram quando? Bom dia para o senhor. Bom dia. Chegamos ontem e tal. Graças a Deus, uma viagem tranquila. E nós escolhemos Guadalupe. Eu retorno para Guadalupe aqui para participar junto com o padre Reginaldo Manzoate. E agradecendo pelo dom da vida e pelo trabalho. Aos 67 anos, eu ainda sou prestigiado, graças a Deus. Estou trabalhando, estou produzindo. E isso que a gente vem agradecer. São bênçãos que nós recebemos no nosso dia a dia, eu e a minha esposa. Ah, que bênção, então. Gente, como você viu, né, padre? O senhor viu. Tem muita gente chegando por aqui e isso só vai estar aumentando. Conforme vai chegando o horário da missa, de mais festividades, o pessoal vai chegando mesmo. Eu volto com o senhor. Que coisa maravilhosa. Sérgio Júnior trazendo aí o pessoal do Mato Grosso, o pessoal de Maringá, também de Recife. Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Eu estive lá fazendo uma caravana em Jaboatão dos Guararapes. Bacana. Daqui a pouco o Sérgio volta durante a programação e a gente vai por aqui, gente. Vem cá. Vem comigo agora. Porque agora eu estou com Jesus da Santa Chagas. Abençoando o seu dia, a sua vida, Terça da Santa Chagas, durante esta festa maravilhosa. Pela imposição do ícone de Jesus da Santa Chagas. As pessoas que estão amarrando a sua fitinha lá. As pessoas que estão aí na TV acompanhando, rezando conosco. Desce e permaneça a graça, a força, a saúde, a paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus da Santa Chagas. O programa foi especial hoje, Marcelo. Foi até mais longo e foi maravilhoso com a sua canção aqui, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe e volte sempre. Amém. Tamo junto. Com certeza. Vamos terminar cantando como tem que ser. Vamos que vamos. Solta a voz com o Marcelo Rodrigues. Vai lá. Meu coração transporta de amor. Porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Vamos para Caruaru. Galo Joaquim, visitando Caruaru em Pernambuco. Jesus é a minha paz. Um abraço para o Dom José Rui, bispo de Caruaru. Eu digo aleluia. Canal 43.1. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu povo. Boa festa da Santa Chagas. Amanhã a gente volta. É Quarta Mariana. Deus abençoe o seu dia. Eu digo porquê e eu digo aleluia, 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 aleluia.